Fala galera do canal WWI em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês a terceira parte do Payback Onde dessa vez vamos ter aqui um combate de John Cena contra Bray Wyatt E aí hein, quem vai ganhar hoje? Quem vai vencer? Se tiver essa rivalidade aí vocês devem ter acompanhado um pouco No Raw, o Bray Wyatt atacando o John Cena O John Cena salvando o Goldust, que tinha perdido pro Bray Wyatt Levar uma cadeirada E agora eles vão acertar contos aqui no Payback Quem vai levar a melhor? Opa! Mas o Bray Wyatt já aparece na rampa Ataca o John Cena O que que é isso? Mas antes do combate se começar o Bray Wyatt já foi pra cima do Cena hein E o Cena tem que ir lá atrás dele Bray Wyatt escapa do John Cena Bray Wyatt Levanta o John Cena Bray Wyatt tenta acertar o John Cena John Cena escapa dele John Cena Colocou o Bray Wyatt nos ombros Atitude Adios Ali na rampa Consegue já fazer um dos seus finalizadores No Bray Wyatt Ali na rampa mesmo John Cena Levanta o Bray Wyatt Vai fazer mais Vai fazer mais Põe lá em cima Power Bomb Que surra É Vem atacar antes Vamo pro ring Vem pro ring Bray Wyatt Vem pro ring Vamo acertar aqui Vem acertar aqui John Cena pegou até o martelo ali hein Não pode usar Essa luta é sem desqualificação Mas quem sabe Vem Bray Wyatt Vem Bray Wyatt Bray Wyatt Entra pro ring John Cena acertou ele com o martelo agora Acertou com o martelo Mas a luta não começou ainda Então tá valendo Agora autorizou John Cena Põe Bray Wyatt nos ombros Eita Tudia Adios Pode ser Um Dois Escapa Bray Wyatt Quase Quase John Cena ganhava em segundos Ia fazer história aqui John Cena Mas não vai parar hein Terceira corda John Cena Tentar o diving elbow Bray Wyatt Escapa dele Levanta ali o John Cena Bray Wyatt Vai segurando o C-Nation Leva ele pra corda Tentar acertar o John Cena John Cena Arremessa ele pro lado de fora Hã? Você quis atacar antes né? Seu desleal John Cena E slam Bray Wyatt Lá no chão Sem proteção alguma John Cena Tentava jogar o Bray Wyatt Bray Wyatt Que joga ele O juizão vai contando hein? Vai contando o juiz John Cena Escapa do Bray Wyatt De novo John Cena Tentar acertar o Bray Wyatt Bray Wyatt Escapa dele Vem agora pra essa Esse soco Esse gancho Bray Wyatt John Cena John Cena volta pro ringue Pra que o combate não acabe John Cena E slam Pra cima do Bray Wyatt Que surra O Bray Wyatt Tentava escapar John Cena não deixou hein? Vai enchendo agora o Bray Wyatt De soco É seu filho da mãe Hã? Quis atacar antes né? Bray Wyatt Escapa do Cena Cena Escapa do Bray Wyatt De novo John Cena Sobra em cima do Bray Wyatt Agora enche o Bray Wyatt De soco É incrível a sua Que o John Cena Tá dando o Bray Wyatt É incrível Agora vamos ver se o Bray Wyatt Vai resistir Foi tentar ser ligeiro Mas acabou se dando mal Opa O juizão caiu O juizão caiu John Cena Escapa do Bray John Cena Já vai emendar ali O suplex Pra cima do Bray Wyatt E o público vai gritando Cena 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 E ele responde Vai fazer o Nakachofo John Cena Vai pra corda O juizão de novo Foi acertado Meu Deus do céu Nakachofo E aí Bray Wyatt Vem cá Vem cá Bray Se quiser atacar antes Vai ser humilhado Bray Opa Bray Wyatt Escapa do Cena agora Bray Wyatt Não Não Olha o Bray Wyatt Olha o Bray Wyatt Faz ali o DDT Na quina do ring Esse golpe É tipo Mortal Porque agora Pode virar o jogo Pro Bray Wyatt Bray Wyatt Até tentava virar o jogo Mas o John Cena Já resistiu de novo Já voltou pra outra de novo John Cena Levanta o Bray Bray que arremessa ele Pra rampa Que briga Desses dois Que briga John Cena Escapa dele John Cena Põe nos ombros Entitude A Jusman Lado Lado de fora De novo Mas o que vale É dentro do ring O que vale É dentro do ring Joga o Bray Wyatt Ali Tentava jogar de novo Bray Wyatt Escapa dele Bray Wyatt Tentava acertar o John Cena John Cena Vamos Pra dentro do ring Bray Wyatt Bray Wyatt Faz ali o slam No John Cena Opa Bray Wyatt Vai tentar vencer Vai tentar vencer E ganha Bray Wyatt Inacreditável Inacreditável Bray Wyatt Depois de toda Essa surra Consegue Vencer Por contagem Fora do ring Inacreditável Faltando Um segundo Ele voltou Pro ring E agora Meu amigo Ele ganha O combate Inacreditável Como assim O cara apanhou O cara só apanhou E conseguiu vencer Mas que zebra Vitória Do devorador De mundos Foi engraçado Foi engraçado Vitória De Bray Wyatt Vamos ver Vamos ver Se eles vão ter Mais um combate Para decidir Definitivamente Isso Ficou meio Vácuo Vencer Assim Mas está aí Vitória Vitória Dando continuidade O título do SmackDown Feminino Estará em jogo Aqui no Payback A desafiante A desafiante Neomi Vai enfrentar Natalia Atual campeã É Então vamos nessa Lutar Combate feminino Já fiz o combate No título do Raw A vitória Ficou com a Marise Nova campeã E falando em Marise O próximo combate É válido Pelo título De Continental De Denise O marido Da Marise Contra Chris Jericho Quem será Que Consegue Esse título Mas por enquanto O título Feminino Em jogo Até Júlio Deixa eu pulsar Essa parte Eu não gosto Essas apresentações Bobas E vamos lá Tá aí Já entrou A Neomi No ritmo Do Rave Bagulho chato Do caramba Mas enfim E agora Vai vindo A campeã Vindo De uma família Tradicional Ela Natalia Harsh Smackdown Women's Champion Só essa tema Que eu acho Uma chatice Eu gostava Mais da versão Do Brett Beleza Aí o título Na tela Já tá valendo Natalia Opa Que isso Já vem Ali pra uma espécie De face buster Pra cima Da Neomi Ainda bem Que eu já não comecei Tomando bundada Igual aquela Outra vez Vai fazer ali Slam Pra cima Da Neomi Deixa eu só ver Qual que é Os especiais Da Natalia Ali do Chapchur Tem o Pinho Armstrong Tá Levanta ela aqui Natalia Levanta ali A Neomi Ué Não entendi bem Agora Mas toma Esse chute Aí Sua otária Natalia 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 Não Mas será Já vai fazer Já vai fazer Ali o Chapchur É chave de submissão É seu especial É o seu finalizador Vai fazendo Vai fazendo Não Mas Neomi Escapa dela Tentar o finalizador Neomi Vai tentar ir pra cima Não Mas a Natalia Ataca lá de novo Natalia Vai acertar Vai acertar Vai acertar a Neomi Não Neomi Escapa Da Natalia Agora Neomi Vai segurando A Natalia Coloca a Natalia Na corda Neomi Joga a Natalia Ali O que que vai aprontar Nossa Vem pra esse Eu não sei O que que é isso Se é DDT Ou não Eu sei que foi da hora Até Meu Deus E a Neomi Ali brincando Comemorando Já Falta de respeito Com a campeã Falta de respeito Vem cá Olha ali A Natalia Segura Vem ali Pro Powerslam O que que é isso É o Brock Lesnar Vem cá Puxa ali A Neomi Pro meio Natalia Vem pra mais um Vem pra mais um Chapsure Quem sabe Quem sabe Pode ser Vai seu juiz Vai seu juiz Ela desistiu Vai 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 Ai meu Deus Tá fugindo Tá fugindo Não deixa fugir não Não deixa fugir não Não Ah quase Cara Quase Neomi Escapa de novo Na Natalia E vem pra Bundada Meu Deus Epa Que isso É a Carmela O que que a Carmela Tá fazendo aqui Ataca agora A Neomi Causa desqualificação Que que é isso A Neomi Vence Mas a Natalia Segue como campeã Bem quando a Neomi Fez o finalizador E ia vencer A Carmela Aparece Causa desqualificação A Natalia Segue como campeã Meu Deus Vamos ver Que isso vai resultar Então Título Intercontinental Em jogo Chris Jericho Contra The Miz O título Intercontinental Valendo A Marise Que atual Campeã Feminina Ganhou nesse Próprio Payback Vai acompanhar O campeão Intercontinental The Miz Dois campeões Do Raw Juntos Tentando enfrentar Chris Jericho Que tem nove Títulos Intercontinental Na carreira E pode ganhar O décimo Título Intercontinental Hoje Será Será Que hoje é o dia Que o Jericho Vai vencer Dez vezes O título Quem sabe Quem sabe E ele vai vir Daí O dono Da lista Chris Jericho Tá ele aí Com seu cachecol E ele vai vir E ele vai vir E agora Vindo aí O seu adversário O campeão Intercontinental Por sete Vezes Demais Astro De Hollywood Acompanhado Por sua esposa E campeã Feminina Marise Vem aí Dummies O casal campeão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segunda corda, Miss. Vem agora pra essa ajoelhada pra cima do Krugerico. Vem cá, seu velho, hein? O que você tá fazendo na WWE ainda? Você é um velho. Ainda quer enfrentar o Omega. Você é um bosta. Quem liga pra Krugerico ainda? Em 2017. Você é um cocô. Ah, toma. Ai, ai, ai. Eu sou best in the world. Você nem é melhor que o Punk pra ser best in the world, ó. Toma aqui, ó. DDT. Snap DDT. Eu que sou o melhor, ó. Nossa! Miss vai ganhar tudo. Tudo nesse universo. Tudo. Aí eu já perco hoje. Olha o Krugerico. Vai fazer o Neckbreaker. Não! O Miss que faz o Neckbreaker nele. Aí, ó. Você tá vendo? Você tá velho, Krugerico. Você tá velho, ó. Ó, pode ver, ó. Assim que faz Neckbreaker, ó. Assim também, ó. Tá vendo? Tá levando uma surra, Krugerico. Tá levando uma surra do Miss. Por quê? Porque o Miss é demais. O Miss é melhor que você. Ó, toma mais um Snap DDT, ó. Snap DDT. E o Miss aí vai se achando pra caramba. O que é que se achar mesmo, ó? Dá uma deitadinha aqui, ó. E aí, Krugerico? Vai voltar ou não, Krugerico? Ó. Ainda dá tempo de eu vir e bater em você, ó. Tão fácil. Opa! Mas agora é a vez do Krugerico reverter. O Miss tá sem reversa. O Krugerico burro vai tentar a contagem em vez de atacar o Miss. Boa, Krugerico. Boa! Olha, é tão lento que quase eu reverto agora. Faz suplex pra cima do Miss agora o Krugerico. Ataca o Miss mais uma vez. Miss tá sem reverso. Krugerico acerta o Miss ali. E vai agora dar uma cotovelada no rosto do Miss. Começa uma pequena reação, Krugerico. Quer que o Miss se levante. Lá vem o I2J. Lá vem o Canadense. Canadense entre aspas, né? Miss escapa dele. Arranha as costas do Krugerico agora. Miss. Vai, Miss. Faz o signatura, idiota. Vai tentar fazer o golpe aí no Miss. Miss escapa dele. Faz o suplex pra cima do Krugerico. Você é fraco, Krugerico. Você é fraco. Você é fraco. Tá vendo? Qual que é o signatura do Miss? Eu já esqueci. É na corner? Eu esqueci como que faz. Ah, é aqui, ó. É o Running Knee. Escapa dele o Krugerico. Que raiva. Krugerico escapou do Miss. Krugerico. Krugerico. Opa! Lá vem a muralha de Jericó pra cima do Miss. Lá vem as muralhas de Jericó. Vai fazer o Miss da Tepalte. Vai ganhar o título continental pela décima vez. Quem sabe? Quem sabe? Miss escapa dele. E agora... Eu não sei porquê, mas a Marisa tá distraindo o juiz. Nem precisava. Tá bom. Miss faz ali o DDT pra cima do Krugerico. Nem precisava fazer isso agora, Marisa. Mas tudo bem. Vem cá. Krugerico. Jogado pra corda ali pelo Miss. Miss. Segunda corda. Vai fazer ali o Tornado DDT pra cima do Krugerico. Ah, Krugerico. Você é fraco, Krugerico. Dã Miss. Terceira corda. Lá vem Miss. Lá vem Miss. Opa, Cold Breaker. Cold Breaker. Mas a Marisa distrai o Krugerico que poderia fechar agora. O Krugerico poderia fechar o combate agora. A Marisa distraiu ele. Dã Miss aproveita. Faz rodamento. Pode ser. Escapa dele, Krugerico. Vem ali o Dã Miss. Ai caramba. Que raiva. Eu corri errado. O Krugerico poderia ter fechado o combate com aquele Cold Breaker sensacional. Mas a Marisa distraiu ele. Dá tapa no Miss agora. Deu até tapa no Miss. Agora vai tentar contar. E quem sabe? Um. Escapa Miss. A Marisa salva a pele do marido. Miss vai tomando distância. Toma distância. Dã Miss. Vem pra ajoelhar da Ryan. Pode ser. Pode ser. Pode ser. A lá Daniel Bryan. Um. Dois. Escapa Krugerico. A lá Daniel Bryan. A The Miss agora. Pra tentar se manter como campeão. Mas não deu certo. Vamos Miss. Vamos Miss. Miss. Joga o Krugerico ali pro Corda. Opa. Se bateu todo ali o Krugerico. Vai pôr lá em cima. Faz o Power Bomb no Miss. E o Krugerico tá animado. Krugerico tá animado. Dá um tapa no Miss de novo. Levanta o The Miss. Krugerico. Segura o Miss. Põe na corda. Krugerico. Tentar acertar o Miss. Miss raimessa ele. O Krugerico gastou o comeback à toa. Gastou o comeback à toa. O Miss fica todo feliz. Vem Krugerico. Vem. Opa. O juizão segurando o Miss. Distraindo todo o Miss aqui. Olha o seu juiz. Sai. Sai filha da mãe. Miss aproveita ali a distração. O juiz até que ajudou. Opa. Tentava escalar o crush final. Krugerico escapa dele. O Krugerico escapou do escalar o crush final. Krugerico. Slam para cima do Miss. O Miss está sem reverso. Mas a Marise distrai o Krugerico. A Marise distrai o Krugerico. O Miss aproveita. Faz o all up. Quem sabe. Quem sabe. Uh. Opa. Krugerico escapa dele. Krugerico se distraiu de novo. Miss. Miss vai aproveitar. Fazer o all up de novo. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Uh. Escapa Krugerico mais uma vez. Krugerico vai resistindo a tudo. Miss aproveita. Ela vai fazer ali o back suplex para o seu do Krugerico. Não sai mais o que faz o Miss. Não sai mais o que faz o Miss. Marise. Ajuda nós Marise. Ajuda nós aí Marise. Marise. Boa. Distrai o juiz Marise. Distrai o juiz. A Marise distrai o juiz. Tentava dar uma cadeirada nele ali. O Miss. Acabou se dando mal. Porque o Krugerico reverteu. E vai ganhar. Vai ganhar. Cadê o juiz? Mas cadê o juiz? O juiz demorou muito. Krugerico vai para a corda. Vem pular. E olha o salt. Está indo muito bem o Krugerico. O Miss tentou roubar. Mas não adiantou. E o juizão vai expulsar. O juizão vai expulsar ali a Marise. Será que ele expulsou a Marise? É isso mesmo? Cold Breaker. Mas o Krugerico está morto. Tem que ir para a contagem logo. Vai Krugerico. Vai Krugerico. Vai Krugerico. Para ser campeão. Vamos. Vamos. Opa. A Marise distrai o Krugerico de novo. O Krugerico podia ser campeão. O Miss aproveita. Um. Dois. Escapa a Krugerico de novo. Teve que gastar o finalizador. Teve que gastar o finalizador. A Marise está salvando demais o Miss. É impressionante como a Marise está salvando. Opa. O juizão ali vai distraindo a Marise. Joga o Krugerico para além do ringue. Vai ser pisoteado aqui. Miss derruba o Krugerico mais uma vez. Seu filho da mãe. O Krugerico tentou de tudo já. Duas vezes que ele fez o Code Breaker. Ele foi distraído pela Marise. Vamos Krugerico. Vamos. Opa. Krugerico. Escapa do Miss de novo. Põe o Miss lá em cima. Miss escapa nele. Miss. Segura o Krugerico. Vai fazer ali o... Snap DDT de novo. Impressionante como ele faz esse golpe. Vem cá. Vem cá. Krugerico jogado para o Conner. Vem ali para agora essa voadora para cima do Krugerico. Miss. Mais um. Uma ajoelhada para cima do Krugerico. Já era aí tu Jay. Hã? Quem é o best in the world agora? Hã? Eu sou o best in the world. Hã? Miss vibra muito. Segue pisoteando. Continua vibrando o Miss. Hã? Hã? Krugerico. Opa. Krugerico rola para fora. Miss demorou muito. Demorou muito. Miss. Tentava acertar o Krugerico. Krugerico escapa nele. Miss também escapa do Krugerico. Acerta o Krugerico ali. Miss. Miss. Vem agora para o dive close line. Acerta a perna do Krugerico. Vem cá, Krugerico. Vem cá. Miss. Vai fazer ali o neckbreaker. Vai dar uma surra no Krugerico. Joelhada ali para cima do Krugerico. Mesmo o público gritando Krugerico. Parece que já era, hein? Parece que já era. Acerta de novo a perna do Krugerico. Mais uma vez. Mais uma vez. Que que é isso? Que surro o Miss vai dando. E o Miss vai ficando aí deitado. Krugerico, levanta que eu tenho uma surpresinha para você. Vamos. O Miss vibra ali com o público. Já vê o combate ganho. O Krugerico está levantando. Vem. Vem, Krugerico. Vem. Vem. Ronini. Ronini sangrando o Krugerico. Agora é só fazer o finalizador. É só fazer o finalizador. Será que vai ser o Skullcrush ou o Figrefour? Vai fazer o Skullcrush. Skullcrush finale. Já era. Já era, Krugerico. Já era. 1, 2 e 3. Vitória do demais. Vitória do Miss. Grande vitória do Miss. Olha, a Marisa salvou a pele dele. Olha isso. Tomou o Codebreaker. Teve aquela outra hora lá que ele fez outro Ronini. Foi sensacional a apresentação do Miss. Segue como campeão intercontinental. Ele e Marisa então dominam o Raw agora, hein? Os dois são campeões. Quem diria? E é isso, galera. Foi essa terceira... Eu acho que foi a terceira ou quarta parte, sei lá. Do nosso Payback. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no esquema do canal. Até a próxima e fui!